Será, certamente, um dia inesquecível para Wang Yei, Kyung e Liu Shen. A dupla chinesa de badminton arrecadou a medalha de ouro de pares mistos, este sexta-feira. Mas um dos dois atletas mal sabia o que se iria passar a seguir. Numa altura em que a atleta de 30 anos se encontrava com a tão desejada medalha no pescoço, o jogador de 29 anos ajoalhou-se e surpreendeu a sua namorada com uma aliança, seguindo-se um abraço e um beijo entre o casal. Para além de campeões olímpicos, as referências do badminton chinês tornaram-se ainda noivos, num momento que está a dar que falar nos Jogos Olímpicos em Paris.